O peixão tá me ouvindo? Agora? Vamos lá. Vou fazer uma colha. Vou fazer uma colha lá. 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 Aqui tem um tapa. Não, o atalho e tudo. Vou fazer uma colha lá. Tô indo junto ao ar. Não sei porquê. Tinha uma tapa. Se eu vim aqui, tá pouca vida. Vou vim aqui e ter uma tapa. A melhor botar o sagar. Eu acho que ninguém vai ali, eu acho. Porque aqui é muito baixo. A pessoa botar para cima. Para ir na cima, ó. Logo de carinho, vou vim aqui. Olha aqui. Uma pessoa veio aqui. Vamos ler. Deveu aqui o pitadinho. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui. Um, dois, três. Não. Opa, também toca. A gente aqui não viu nada. A gente não viu nada. Pode apertar. ciezam aluna. João. Vou ver aqui. Vou ver aqui. Aqui. Vou poder vir aqui. Vamos ler aqui. Benzinho. a luz não tá pronto quando não tá pronto eu vou sair vou sair daí eu vou ter a trap eu vou dar uma brincadeira 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 o bicho eu vou ter uma rola isso é um molhinho Esse é o meu juiz, olha vem toda a água, toda a água, olha quem, vem toda a água, olha. Tu vem toda a água? Eu acho que não fui, não posso morir. Um bom aqui, deixa eu bater um bom. Não mais, tem aqui, põe aqui. Aqui tá. Que maluco que tome. Que bem. Apetite. Tem que jogar no píl. Muita parte que tá ligitando a água. Vamos aqui, temos que não ouvir nada ai. E aqui. Vai, 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 vai. Já, eu acho que não morir aqui, vai, 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 vai. Gostaria. Morris, vamos lá. Põe aqui, vai, vai, vai... O que é minha? Minha, minha, minha Minha, minha, minha Minha, minha, minha Minha. Minha Minha a última partida do vídeo eu vou jogar agora vou tentar começar e esperar correr eu vou jogar minha última partida e vai acabar o vídeo galera vou jogar alto e pular deu vai eu vou ir para a última partida do vídeo olha lá os caras dançando olha lá onde o cara está dançando olha a galerinha é nós vamos ganhar essa última partida a gente tem que ganhar já não ganhei um pão salgado sinto